Olá, seja bem-vindo a este canal, meu nome é Valéria Guizu, se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sino para receber as notificações e se gostar, clica aí no joinha para fortalecer meu trabalho. Gratidão! Prepare-se para esta meditação orientada. Agora, escolha uma postura confortável, mantenha a coluna alinhada e relaxe. Sinta-se o mais confortável que for possível. Respire profundamente. Ao inalar, perceba a sensação de frescor e tranquilidade que se espalha por todo o corpo. Ao exalar, todas as preocupações e aflições se afastam, abandonam a sua mente. Descontraia todo o seu corpo. Conscientize-se do seu corpo e relaxe completamente. Sinta-se fisicamente calmo e seguro. Sinta-se fisicamente calmo e segura. Ossos, pernas, tronco, cabeça e braços relaxados. Conscientize-se do seu corpo físico, desde o topo da cabeça até os dedos dos pés. Inale profundamente. Inale profundamente. Inale profundamente. Solte o ar pela boca, soprando. Devagar. Conscientize-se mais uma vez do seu corpo físico, desde o topo da cabeça até os dedos dos pés. Inale profundamente. Inale profundamente. Inale profundamente. Solte o ar pela boca, soprando devagar. Relaxe o corpo e a mente. Inale profundamente. Inale profundamente. Inale profundamente. Conscientize-se do corpo físico, desde o topo da cabeça até os dedos dos pés. Inalto e gray. Inalto e solte o ar pela boca, soprando devagar. Inalto e solte o ar pela boca, soprando devagar. Relaxe o corpo e a mente. Respire no seu ritmo normal. E tome consciência da passagem psíquica do ar entre o umbigo e a garganta, na inalação e na exalação da garganta ao umbigo. Consciência da respiração sem esforço. Passagem do ar, do umbigo à garganta, na inalação e da garganta ao umbigo, na exalação. Sinta-se cada vez mais relaxado. Sinta-se cada vez mais relaxada. Imagine que uma luz radiante, brilhante, surge no cosmos. E assim como você pode vê-la, pode também trazê-la para mais perto de você. Essa luz ilumina por onde passa e chega no topo da sua cabeça, que é iluminada. Favorecendo o raciocínio, a memória e todas as outras funções do cérebro necessárias para o crescimento pessoal e também espiritual. Carma é uma palavra que pode ser traduzida como ação. Toda ação gera uma reação. O carma pode ser bom, o carma pode ser mal. Se o carma for bom, a pessoa tem de volta algo bom. Se o carma for ruim, a pessoa tem de volta o que emanou de negativo. Carma é apenas ação. E a lei do carma prevê que o que se faz, se recebe mais cedo ou mais tarde. Neste momento, a luz que desceu do cosmo está iluminando a sua mente. Para que você possa sempre pensar em suas ações como ações boas. Como ações poderosas para o crescimento. Permita que a sua respiração flua naturalmente. Se você quer saber como será o seu futuro, olhe para o seu presente. E se quiser entender o que acontece no momento presente, perceba como foi o passado. O único momento que importa é o presente. O que eu fizer do presente, se refletirá no futuro. O carma, as ações, são instrutores. Que nos ensinam a ser cada vez melhor e receber cada vez mais e melhor. É possível transmutar uma ação negativa. Quando perceber que algo não está bem, procure fazer uma outra ação que compense algo que pode ter sido feito e que não foi tão positivo. Uma ação positiva vale muito. Todo o serviço que se presta em favor da vida. Em todas as suas dimensões da vida humana, da vida animal, da vida vegetal. Todas essas ações transformam-se em carmas positivos, em alegria, em satisfação. Neste momento, imagine que essa luz, que veio do alto, radiante e vibrante, se transforma em uma luz violeta. Que transmuta. Que ao chegar na sua mente, transmuta tudo o que é necessário para que você possa ter bons pensamentos, boas atitudes e boas palavras. A luz violeta que transmuta. Essa luz volta ao cosmo, levando tudo o que não serve mais para você. E mais uma vez, a luz vibrante e radiante, branca, desce do cosmo, envolve todo o seu ser. Essa luz branca, traz uma chuva dourada, finíssima, o dourado da proteção, que também envolve todo o seu ser. Purificação e proteção. Purificação e proteção. E retorne. E retorne devagar. E lembre-se de observar pensamentos, palavras e ações. Tudo o que você fizer no presente, se refletirá no seu futuro. Movimente-se devagar. E retorne. A centelha divina que habita em mim, saúda. A centelha divina que habita em você. Namastê. Meu nome é Valéria Guizo, instrutora de yoga, meditação, líder de yoga do RIS e yoga terapeuta. Gratidão. As práticas de yoga e meditação orientada restauram o equilíbrio, a clareza mental, harmonizam e mantêm a saúde integrada. Pratique yoga e meditação orientada online com Valéria Guizo. Exceto yoga e meditação orientada hospital aos ciclos. Logo cocauti com Valéria Guizo. Foi por tudoode. Agora, a gente sua P codesсть é prensa ela, ela tracing para ser poster MRI hours. A CIDADE NO BRASIL